A batalha começa em 10 segundos, 5, 4, 3, 2, 1, lute. A batalha começa. A batalha começa. A equipe vermelha obteve o primeiro abate. A batalha começa. 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 Tchau. 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 Seu mundo está de cabeça para baixo. A equipe azul destruiu um forte. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Comete os triplo dos caras minha maldição. A escutação. O Herói Abatido 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 E aí 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 É bom ter você de volta. Herói abatido, colete tributo. A equipe azul destruiu um forte. A equipe azul destruiu um forte. A equipe azul destruiu um forte. O que é isso? O herói abandonou a batalha. 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 A equipe azul destruiu um forte. A equipe azul destruiu um forte. A equipe azul destruiu um forte. O núcleo da equipe TV está sendo atacado. 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 Herói abatido. O núcleo da equipe TV está sendo atacado. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É bom ter você de volta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A equipe azul venceu. MVP. Vamos lá. 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 Vamos lá.